Você nunca entenderá por que Deus faz o que Ele faz. Mas, basta você crer nele e isso é tudo o que é necessário. Nós aprendemos a confiar nele como ele é. A minha netinha, de dois anos, correu para mim dizendo, vovô, eu estou com medo. Eu disse, medo de quê? Medo da luz, na verdade é medo do escuro, ela queria, ela estava com medo do escuro. Aí eu peguei ela no colo e fomos para o escuro. E ela começou a brincar comigo e a ri, porque no meu colo, o medo dela se dissipou. Paulo disse assim, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Quando nós estamos no colo do nosso Deus, nós temos muita segurança. Uma fé edificada sobre a emoção, o alicerce dela é muito frágil. Mas uma fé edificada sobre a palavra de Deus, ela tem sustentação. Não é o que eu sinto. Porque o que eu sinto passa muito rapidamente. É em quem eu creio que está a questão. Muitas vezes, nas minhas caminhadas, eu estou temeroso. Mas não é o meu temor que demove, que dissipa a minha fé. A minha fé está sustentada sobre a rocha. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, a palavra de Cristo. É aqui que nós temos a segurança. Nós precisamos desta fé sólida. Uma fé que não vai além, mais longe do que a cabeça, nunca pode trazer paz ao coração. A fé que fica só dentro da cabeça do sujeito, da compreensão, não vai dar. Um dos textos que eu gosto muito, e faço isso frequentemente, é Ainda que a figueira não floresça. Não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas no aprisco e nos currais não haja gado. Você vê aqui que houve uma perda total. Ele começa com a figueira, a oliveira, a parreira, as ovelhas, o gado e o mantimento. Numa cultura agrícola da época, significava falência total. Mas ele diz o seguinte, e seu profeta Abacuque dizendo, Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu não vou ficar retido nesse caos. Eu tenho um Deus. E aí, no versículo seguinte, ele diz assim, O Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça. E me faz andar altaneiramente. A corça anda na ponta do casco. Andando saltitando. E não arrastando-se como um elefante marinho ali pelo chão. Você é o quê? O que você vai viver nesse momento? A esperança da fé? Ou o desespero? Eu estou com a turma da madrugada, da ressurreição, da nova esperança. Olha, eu quero desejar aqui, de coração para coração, o seu caminhar em fé. Até outra oportunidade. E aí, eu quero desespero. Eu quero desespero. Eu quero desespero. Uma pessoa que fuz. E aí, eu quero desespero. E aí, eu quero desespero.